Olá pessoal, seja bem vindo a mais um vídeo do nosso canal que a nossa querida e linda cantora Thais Reis postou um vídeo nas redes sociais super animadíssima indo para sua terceira sessão de clareamento no dentista e ficou lindo pessoal e antes de começar o vídeo eu quero pedir para você que está assistindo deixar um joinha se inscrever no nosso canal que é muito importante em breve vai ter live da Thais aqui no canal então fica ligadinho para não perder nada do que está acontecendo vamos assistir o vídeo E aí E aí E aí E aí Aconteceu naturalmente Estou na vibe, pagodinho Esse filme já passou na minha vida Essa é a minha terceira sessão de clareamento Aqui com o Dr. Thiago, dá um close Ninguém me aguenta, nem eu Então, gente, estou na Fiz a terceira sessão E agora vou voltar para continuar o tratamento aqui com ele Estou muito feliz, porque aqui eu sou tratada Com muito carinho, né, Thiago? Tau piseira Ah, e depois, contar para vocês A gente vai fazer uma live Para a gente contar para vocês Qual a importância da gente cuidar da saúde bucal E a gente vai estar falando várias coisas Na verdade, ele vai falar mais e eu vou responder Porque ele que é o profissional, né? Fique atento aí Atento, só na live Vamos pra cima Tchau, tchau